Eu sei, eu tô ligado, que nosso programa chama-se Brasil com Zeca. Mas hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer uma ponte com a Índia. Até porque, e como você vai descobrir na nossa conversa, Brasil e Índia tem tudo a ver. Eu não tô falando isso à toa, não. O meu, um dos meus melhores amigos é o indiano e tá aqui com a gente hoje é o Túlio. Túlio, tudo bem? Oi, Zeca! Vem cá, quando eu falei que o Brasil e a Índia tem muita coisa a ver, eu tô enganado ou não? Sim, nós somos em futebol número 160 e você é o número 1. Não, isso não vale, não vale. Vamos falar das culturas, vamos falar dos motivos. Bom, você é um indiano que mora no Brasil há quantos anos? 28 anos, já. 28 anos, casado com uma brasileira, que é uma super amiga minha, que é Sossô. E eu acho que é um casal maravilhoso que troca tudo. Eu acho que a gente brinca muito que você é um indiano muito brasileiro, né? Foi porque eu comi a feijoada na boa. Melhor prato junto com a Nacaipirinha e depois a Spigapura. Por isso mesmo, no Brasil com o Zeca, eu quis convidar o Túlio para fazer uma receita de um livro, e tem tudo a ver, de um livro que a gente fez junto. Cadê o livro aqui? Que eu tava... Tá bem aqui. Deixa eu pegar aqui. Este é o livro que eu e o Túlio fizemos juntos. Ah, você tem o seu exemplar aí também? A gente começou a fazer isso. Conta essa ideia. Eu tava na casa do Túlio e da Sossô, e o Túlio teve essa ideia, não foi? Fazendo comida indiana aqui para amigos, sempre com aquelas mesmas perguntas, 28 anos. Então, eu falei para você, Zéca, vamos escrever um livro e incorporar todas as coisas que as pessoas perguntam. Vamos fazer viagem para a Índia. A gente foi fazer uma viagem especialmente para experimentar várias coisas. Claro, eu já tinha conhecido a Índia, já tinha, inclusive, conhecido e viajado pela Índia com o Túlio. E quando a gente fala de cozinha indiana, é um pouco como falar de cozinha brasileira, porque no Brasil tem cozinha da Bahia, tem cozinha mineira, tem a cozinha do Pará, tem a cozinha gaúcha. Na Índia é a mesma coisa, né? Tem o quê? 50 países dentro da Índia, não é? A Índia tem uma população seis vezes maior que o Brasil, são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, a variedade, você pode multiplicar por 10 vezes que o Brasil. E a comida do norte da Índia que eu faço, que eu estava falando, tem muita influência musulmana, no mundo islâmico. Porque o norte da Índia é conquistado pelo mundo islâmico. E acho que é importante falar que as receitas do livro são vegetarianas, porque ali é muito difícil você comer carne, né? Mária das pessoas são vegetarianas. Se alguém come frango ou peixe, é tipo uma vez ao mês, ou é uma coisa errada. Hoje a gente vai fazer berinjela recheada. Para fazer a pasta, que é o recheio, pique cebola, alho e gengibre em pedaços pequenos. Bata os pedaços no liquidificador até obter uma pasta. Se necessário, adicione um pouco de água. Aqueça o óleo em uma panela e adicione a pasta. Mantenha o fogo em temperatura média. Frite até dourar. Adicione os temperos restantes e a pasta de tamarindo. Cozinhe por cerca de 15 minutos até ficar uniforme. Corte as berinjelas no sentido de comprimento, mas sem dividir as metades. Preencha as berinjelas com a pasta cozida. E para ver a receita completa, acesse o site de Nossa. Muita gente acha que a comida indiana é super apimentada. Se você quiser, ela pode ficar super apimentada. Mas eu acho que ela é mais perfumada, né, Tully? Essa mistura de temperos aí dá um perfume incrível na comida. E não necessariamente uma coisa picante, né? A comida boa, indiana, não é apimentada. É saborosa, todo esse... Exatamente. Eu gosto. Na Índia, porque as senhoras, principalmente, ficam dentro da casa cozinando. Sim. Eles colocam esse barbante. Assim que vem essa berinjela, frita para o recheio não sair. Ah, mas eu não coloquei barbante. Agora, agora você me pegou. Mas será que vai ficar um desastre se eu não colocar? Vamos ver. Vou fazer esse teste agora. Você vai colocando aí, eu vou colocando aqui. Vamos ver. Olha o cheiro que isso tem, o sabor. Nossa, maravilhoso, Tully. Eu vou até roubar um pouquinho, porque esse tempero ficou tão bom, que eu não vou deixar sobrar nada, ó. Tudo que sobrou é, ó. É muito perfumada. Quanto tempo a gente deixa ali no óleo, em geral? Cinco minutos? Cinco ou seis minutos é só para ver se a berinjela tem aquela sensação de ser cozida por fora. Ah, para ela ficar mais molinha, né? Sim, porque tem que pegar o cheiro dos temperos que você colocou na panela. Deixa eu falar uma coisa, os brasileiros que também podem fazer esse recheio, não necessariamente com o que estamos falando. Carne moída, pode ser com ricota. Dá para deixar colocando temperos, dá para experimentar. Eu vou tirar um aqui só para ver se ele está meio no ponto, quer ver, ó. Vou tirar esse aqui. Vou deixar secar aqui um pouquinho. Acho importante, preciso dar uma secada no papel ali antes? Sim, né? Não, não, não. Não, 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 não. Você coloca meu papel, o papel é mentindo gosto dos temperos. Ah, tá bom, tá bom. Então, peraí. Não, o papel tira gosto dos temperos. Deixa eu ver como é que está. Eu vou pegar um garfinho aqui. Ó. Vou fazer só uma prova para ver se está no ponto. Depois eu vou colocar no meu prato ali. Hum, tá perfeito. O meu tá perfeito. Peraí, tá pronto? Eu vou mostrar para ver se ficou aqui. Pera. Tá tão gostosa e agora está menos... Eu vou mostrar. Ó, a consistência que ela tem que ficar, ó, é bem essa aqui, ó. Está vendo? Por dentro, a brinjela está bem molinha já e você tem todo o sabor dos temperos aqui, ó. Ou seja, isso aqui... Hum... Está dos deuses. Hum! Eu vou montar o meu prato aqui, tá? Ó. Vou pegar algumas delas aqui. Nossa, está tão delicioso. Ela está tão boa. Metade do Brasil adora coentro e metade do Brasil não pode nem sonhar que tem coentro no prato, né? Eu adoro coentro. Então, ó. Pode salpicar em cima. Agora sim, ó. Já estou com a cerveja aqui, muito gelada. Na Índia se bebe muita cerveja, né? Eu estou enganado. A comida na casa é água, né, cara? Nós vivemos uma vida bem pura. Atenção, vamos à degustação. Ó. E eu acho que tem até que, ó. Eu gosto quando sobra um pouquinho, assim, de recheio, ó. Ali. Ó. E é claro que eu vou colocar um coentro em cima. Para dar um saborzinho e um perfume extra. E, ó. Hum... Nossa. 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 Muito bom. Não sei se dá para competir com o seu, porque você é um mestre, né? Então vamos a fazer a troca. Eu mando a barbita para você, você manda a barbita para mim. Não, mas vamos combinar que quando o isolamento der uma sossegada, a gente se junta de novo, vamos fazer prato. Eu faço um prato super brasileiro. Outro dia eu fiz uma moqueca de caju. Essa é boa para você que é vegetariano, não é? Gostei, gostei, gostei. Combinado. Maravilha. Então, obrigado. Você é meu amigo, eu sei, é sempre um prazer falar contigo. Mas depois a gente brinda tudo isso. Tchau, Tully. Tá bom, tchau, tchau. Abraços. Abraços.